caramba mamute que é isso mas olha essa criatura velho é enorme o opa galera sejam todos muito bem-vindos aqui a nossa aventura aqui de paine esse chefe aqui ó você fala com ele e esse chefe me deu esse escudo aqui que está nas minhas costas pelos alimentos que eu que eu deixei nessa aldeia a bússola indica aquele local amarelo ali aquele local que a gente deve chegar ao lado daqui talvez não seja aqui em cima talvez seja lá embaixo nosso objetivo talvez seja aqui embaixo toma cuidado tá vamos ver se é nessa caverna aqui que ele tá é uma caverna beleza e agora eu tenho que bater em alguma coisa aqui né para gente subir será que é ali oi aqui tá aqui não é e se a gente atirar ali será que aquilo ali fazem subir aqui ou não eu acho que não é cara é não tem nada a ver tem que descer vamos explorar essa caverna aqui talvez seja aqui né cara ou talvez eu possa estar muito errado não seja aqui eu estou no lugar errado tá talvez seja isso ó abriu aqui vamos colocar isso aqui vamos pegar isso aqui abriu legal e tem uma orbe ali caramba mamute que isso mas olha essa criatura velho enorme de quanto tempo faz que não tenho companhia aqui ainda por cima de um humano obrigado pela visita humano por favor volte de vez em quando tá tá bom grafite de chave eu tomo aqui fora já tá escuro velho escurece muito rápido aqui tem um bicho ali ai ele já me viu cacilda mudando caramba ele salta um saldo um raduque bem loido eu tenho uma orbe aqui mas eu tenho com medo de pegar essa orbe então toda vez que a gente é ver essas orbes e pegar uma delas a gente pode levar pra ilha né cara é uma boa talvez a gente ganhe alguma coisa por isso sempre pegando recursos pelo caminho né tá estamos chegando estamos chegando perto do nosso objetivo beleza tem mais recurso aqui não tem não tem nada ali tá perto cheguei chegamos mais uma orbe aqui cara pelo que eu tô vendo aí em cima agora como podemos subir lá pergunta que não quer calar por aqui tá mas como eu faço pra subir aqui tá mas como eu faço pra subir aqui tá mas como eu faço pra subir aqui ali beleza já vi tá tá obrigado oh parece que ser uma espécie de estilingue mais avançado acho que eu vou precisar criar alguma outra coisa é que não pedrinhas para jogar com elas beleza beleza vamos pegar tudo ah isso aqui não é estilingue isso aqui é uma flecha né tá não tem mais nada para pegar aqui o que mais eu tenho que pegar pular beleza o que é isso aqui vai pegando vai pegando beleza peguei tudo né tá faltando mais alguma coisa parece que não tem mais anotações ali embaixo né é exatamente perto da caverna acho que eu não precisava ir tanto nem lutar com aquele cara nem tão longe né já que bem aqui era bem aqui mais rápido beleza beleza vamos falar com carinho agora finalmente brilha mais do que nunca o que são exatamente dizem que são parte de uma história antiga de uma espécie esquecida há muito tempo ainda mais esquecida que nós molantes agora não passo de um mero colecionador ah que emoção vamos fazer um acordo pequeno humano se você encontrar mais dessas para mim farei uma bolsa maior para você então tá bem que tem mais uma missão para gente né cara eu não posso ele hoje ele não ele 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 some ele ele